Troca de informações e de experiências foi o foco de uma visita técnica realizada à propriedade de Volmir Sequin na linha Tanque em São José do Ouro, Rio Grande do Sul, no dia 17 de março. Participaram extensionistas da região administrativa da Emateras Carpas Fundo e técnicos da Silvestrin Frutas. Volmir Sequin produz kiwi e ameixas e além de abrir as porteiras da propriedade, contou sobre sua experiência na produção, erros, acertos e conquistas. A gente começou o plantio em 1994, já faz vários anos que a gente trabalha com a cultura. E a gente está agora com apenas dois hectares de kiwi verde, que é a variedade de monte, e a gente está começando a implantar a variedade de gold, sorelle, em mais dois hectares. Isso, trabalhamos com ameixa também, uma área não muito grande também, com torno de três hectares e meio. E pensamos em expandir. Na verdade, eu me criei debaixo de pomares de kiwi, desde nove anos de idade, quando meu pai tinha a primeira plantação. Eu me criei trabalhando com kiwi, sempre fui do ramo de fruta. E é interessante que o pessoal venha conhecer, a gente trocar informações, a gente divulgar o que a gente fez, o que deu certo, o que não deu certo para essa cultura. E é muito interessante, é gratificante e o pessoal está gostando. E eu também estou gostando da visita do pessoal da Emater. Na região, são cerca de 500 famílias que produzem frutas. E é importante para os extensionistas manterem-se informados. É importante destacar que na nossa região, aqui em Passo Fundo, nós temos diversas áreas com diversos segmentos na área de fruticultura. Nesse caso, aqui no município de São José do Ouro, tem o produtor Vomir Sequim, que nós estamos visitando tecnicamente, onde estamos tratando os assuntos qualidade de muda, produção, implantação e a fruticultura como uma alternativa de diversificação das pequenas propriedades. Aqui na propriedade, ele tem a cultura do kiwi, que está bastante presente, com muita tecnologia, com muita condição de produção e com alta produtividade. E também a cultura da ameixa. São implantadas no sistema de irrigação, que facilita a produção dessas frutas. E com certeza, em pequenas propriedades, é uma alternativa possível e viável de se implantar, aumentando a renda das propriedades. E para nós, da extensão, é importante ter essa troca, esse conhecimento, para a gente também, no dia a dia do nosso trabalho, com os produtores, poder ter suporte, argumentos, poder ter bagagem para transmitir também o conhecimento que a gente adquiriu aqui hoje nessa troca. Inclusive, o pessoal da empresa também, da Silvestre Frutas, que compra as frutas e dá também assessoria, trouxe algumas informações importantes. Eu vejo nesse sentido, essa troca muito importante entre nós técnicos, o produtor que tem experiência, as outras empresas que trabalham na atividade, para, no dia a dia do nosso trabalho, nós poder repassar essas informações para o produtor. Nós temos o potencial do consumo do que tem a produção. Por cima do galho de produção. Isso aí, mas isso aqui vai dar menos sombreamento do que você não consegue. O galho de tala borbante mesmo, você não corta ele também, não é? É agora, é isso aí, você corta. Eu vou precisar de um... Eu vou precisar de um... Eu vou precisar de um... Legenda Adriana Zanotto